Fala galera, aqui é o Adrielson falando e hoje a gente vai testar uma CID que é a CID do Geleia Sim galera, vamos testar a CID do Geleia, como que é a CID do Geleia? Como é que ela é? Será que tem muitos diamantes? Ou tem muitas vilas? Vamos ver? Então já deixa seu like, já se inscreve no canal e já vai compartilhando aí para todos os seus amigos Vamos ver aqui, a gente está em negócio de CID, agora vamos botar aqui Geleia Geleia E galera, o que vocês acham que vai ter na CID do Geleia? Deixem aí nos comentários para eu saber Vamos lá, vamos criar 3, 2, 1 e... Apertei e está criando o mundo, está criando o mundo do Geleia, o que tem dentro do mundo do Geleia? O que tem dentro do mundo do Geleia? Galera, aqui está a CID do Geleia, a gente nasce aqui nesse bioma de neve Onde tem neve, tem esses gelos e a gente nasce também no bioma de... Binheiro Aqui tem uma caverna, será que ela é fundo? Ah, não tem nada nessa caverna Então vamos dar uma explorada para ver o que tem na CID do Geleia aqui perto Vamos ver Aqui tem mais neve Mais neve, vamos ver Tem muita coisa, tem muita coisa para cá Tem uma caverna aqui, o que tem dentro dessa caverna? Ai, caiu a areia tudo, meu Deus Galera, eu pausei aqui porque eu vou pegar uma tocha porque ficar vendo no escuro é meio difícil Vamos ver... Ai, tem mais caverna para cá Será que a caverna na CID do Geleia é boa? Não dá para minerar bem? Será? Vamos ver que tem um buraco aqui Tá bom Ó, já achamos carvão É um começo Ó, tem cobre aqui também Tem cobre Nossa, o que que tem para cá? Tem mais caverna para cá Nossa, a CID do Geleia é boa, hein? Tem mais cobre Tem muita coisa Tem ferro Ó, tem ferro Bom também Mais carvão Mas o que que tem mais? Ih, um Nossa, tem uma ravina Ai, meu, gente Tem duas ravinas Mas o que que é isso? Galera, ó Mais ferro Ó Da CID do Geleia, galera Dá para minerar bem, hein? Tem muita coisa, ó Mais ferro Tem muito ferro Tem isso aqui Tem muita coisa Ah Tem um zumbi em cima do zumbizinho Será que tem mais coisa? Ó, tem cobre Mais ferro Agora ouro Eu não estou achando, não Ah, aqui a caverna acaba Então, galera Esse foi o vídeo Até a próxima Fui! Fui!